galera bem vindo a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje vou estar mostrando aqui umas criação aqui de galinha né essa galinha ela ela deu sete pintos ela tirou no mato aí a gente teve que prender aí na prender aí para por um tempo e tem também esse galo o que esse galo carioca ele tava ali no cercado brigando com o outro galo então a gente botou para cá vou botar aqui o cercado o galo branco ele tá brigando com esse galo aqui ó tá brigando com esse galo tem outro galinho ali também aí a gente prendeu ele aqui para não brigar mais agora vou tá botando aqui um pouco de comida para elas essas galinhas galera elas comem o dia todo elas não enchem o papo nunca e também elas nem botam ovo queria saber o que é que elas não estão botando ovo é tem mais de 15 galinha aqui ela não bota ovo e agora eu vou tá botando aqui comida para os pintos é essa galinha ela é um pouco massa mas ultimamente ela tá para nós que eu vou abrir aqui a porteira ela fica dando umas bicadas aí na minha mão é a gente costuma dar apenas meio pisado aqui para os pintos a gente aí tem resto de comida também como um arroz e cuscuz a gente costuma andar aqui para eles também galera esse franguinho aqui ele tá doente eu até fiz um vídeo dele como vocês podem ver ele já melhorou já e eu vou tá encerrando aqui o vídeo o vídeo era só isso mesmo galera era só para mostrar aqui a minhas galinhas e até o próximo vídeo